Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Faraó, eu sou advogado e eu quero falar com você sobre catástrofes, eventos naturais e o seu seguro do seu veículo. Fica comigo! Bom pessoal, vocês sabem, eu sou advogado criminalista e militar, mas eu também já tive casos desse tipo, uma vez que já fui eu o prejudicado, ou eu o beneficiário do seguro, do sinistro. Então, em 2014 para 2015, olha o que aconteceu com o meu Lancer. Pois é, numa viagem para Camburizinho, eu cheguei e já estava chovendo, atravessei a poça, cheguei no hotel, estacionei meu carro e aí continuou a chuva. A chuva ficou tão pesada, mas tão pesada, que nós dormimos, era um hotel que era térreo e primeiro andar. Todos os hóspedes subiram até o primeiro andar porque a água chegou a um metro e meio. Para quem conhece Camburizinho, é uma praia no litoral norte de São Paulo que tem o mar e o rio Camburi atrás. Então, quando sobe muito, represa tudo. É um absurdo. A praia é maravilhosa, é um lugar super charmoso, muito legal, porém tem esse problema gigantesco da inundação. Dizem que não acontece muito, mas de vez em quando acontece sim. E aí, o meu carro ficou praticamente, completamente submerso, certo? Mas, o que o meu corretor me disse? Renan, não ligue. Eu lembro que foi da noite do dia 23 para o dia 24 de dezembro. Renan, não ligue o veículo. Porque a partir do momento que você ligar o veículo, você vai fazer o motor girar e aí vai entrar água no motor. E aí você não vai ter mais a cobertura do seguro. Chama o guincho, chama a cegonha. Veio uma cegonha, várias cegonhas da cidade, colocava todos os carros dentro e levava para os patos das seguradoras. Coloca lá o carro e eles vão analisar. Vai dar, quase certeza que vai dar PT por causa da enchente. Na verdade, é uma questão da parte elétrica do veículo. Então, se a água passa do nível do volante, é muito grande a probabilidade de ter dado pane elétrica. E aí, por isso, já não compensa para eles arrumarem o veículo. Então, já dá o valor da perda total. Perda total, não perca total. Perca não existe, ok? Seguindo. Então, qual é a instrução? Naquele meu caso, eu não podia ligar o veículo, tá? Eu tive que mandar o carro embora de Cegonha e lá eles atestaram. O PT, eu recebi o dinheiro e comprei outro carro. Mas, no caso de se você está na chuva, está na enchente, está ali aquela rua alagada na sua frente e você fala assim, eu consigo dar sim, eu sei que o meu carro vai passar. Você passa o carro, para e morre. Perdeu o seu dinheiro. Perdeu tudo. O seguro não vai cobrir. Se você for valente e disser, vai que dá, perdeu. Por outro lado, se você está parado e a água está subindo, subindo, subindo e você parado, desliga o carro, a água vai subir, vai cobrir, pode estragar seu carro, pode dar o PT, mas você vai ser ressarcido porque você não enfrentou a poça. Olha que interessante, foi assim que funcionou para mim. Então, faça dessa forma. Se você ver que o carro não vai passar, desliga, sai, vai procurar abrigo, vai procurar algum lugar porque, afinal, não é nada seguro, né? Então, você tem que tomar cuidado, tem que se ater aí. Procure um lugar seguro e se abrigue, tá bom? E depois você vai atrás do seguro. Ah, o seguro não pagou, processo seguro. Aí, você vai atrás do seu advogado, entra com ação para ser ressarcido. Hoje em dia, a gente tem o celular, né? Comprova tudo com isso, vai filmando tudo, vai mostrando o que está acontecendo e depois você busca o seu direito. Primeiro, fique vivo. Combinado? Então, pessoal, aproveitem as festas, aproveitem agora esse final de ano, mas tomem cuidado com as chuvas, tomem cuidado com as catástrofes climáticas. A gente sabe que, às vezes, o seguro não vai cobrir. Outras situações, né? Aquele vendaval que teve no Paraná no início do ano, o Dalidoni tem uma casa lá, a casa foi completamente destruída, o seguro não pagava. Enfim, isso tudo acontece, tá? É importante que você saiba até onde o seguro vai, até onde o seguro não vai. Consulte sempre o seu advogado. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você acha que é útil para alguém, compartilhe, curta o canal, se inscreva e curta o vídeo, né? E comente. Combinado? Um grande abraço.